Música Oi gente, tudo bem? Nós estamos no Colégio Santo e Azuperri com o Bruno Capelosa, que veio conhecer alunos, a gente está inclusive na sala do nono ano do ensino fundamental, e o Azuperri é uma escola que forma campeões, a gente sabe disso. E o Bruno, que é parceiro do Azuperri, tanto que o filho estuda na escola, veio hoje fazer mais uma série de eventos. Hoje, o Bruno veio contar para os alunos que para ser campeão do mundo, para ser o que o jaoense é hoje no cenário mundial, precisa de muito estudo e muita dedicação. A gente falou com o Bruno também sobre a importância do estudo e essa interação com as crianças, podendo ser exemplo para muita gente. O atleta volta a lutar, inclusive, dentro de 50 dias, mas o Bruno conversou com a gente. Música E aqui com o campeão mundial de MMA, o Bruno Capelosa, que como a gente estava acompanhando, estava visitando as salas de aula, Bruno, é uma responsabilidade para você, é claro, visitar, conversar com as crianças, passar um pouquinho do que foi a sua vida, mas eu acho que você gosta de ver as crianças dedicadas, socadas no estudo, e poder passar para elas que nada na vida é tão fácil, né? Bom, com certeza. Para a gente buscar os objetivos, a gente tem que se empenhar, tem que se empenhar, dedicar. E o Santos Uperri é uma escola com um ensinamento totalmente diferenciado, de qualidade, tanto é que meu filho faz parte aqui da escola, então estou muito grato por tudo. Viu? E assim, ser exemplo para as crianças traz uma grande responsabilidade, responsabilidade essa que você vem honrando muito bem, lutando e ganhando, porque o negócio é ganhar, né? Bom, graças a Deus dando tudo certo, eu também já fui criança, tive alguns exemplos na minha vida, com certeza consegui chegar nos meus objetivos com esses exemplos, então eu acho muito legal a criançada me ver como um ícone, assim, é muito legal. Viu? E agora falando do que você gosta, porque, viu, o Bruno para dar entrevista é uma dificuldade, agora vamos falar do que você gosta e do que você entende. Menos de dois meses, é isso? Faltam para a próxima luta? Isso, acho que faltam uns 48 dias, 50 dias aí, já estou me preparando muito bem, estou aqui em Jaú ainda, mas semana que vem já estou indo para São Paulo, fazer o resto da preparação, e é isso daí, dedicação, esforço, igual a gente já falou antes, tudo na vida depende disso, né? Exatamente, isso que é bom, aqui no Exuperi, na Unopar, você consegue a educação que precisa para o seu filho, ou para você que está procurando uma graduação, sabe o que você precisa? Você precisa conhecer o Exuperi, você precisa conhecer a Unopar, você que não conhece ainda, sabe por quê? As escolas, a escola, o Exuperi, o Colégio Santo Exuperi e a Unopar formam campeões, como o Bruno Capelosa. Quem também falou com a gente foi a Josi, que é coordenadora aqui do Exuperi, para falar da importância dessa parceria com o Bruno Capelosa e do Exuperi e a Unopar, que formam campeões. Trazer o Bruno e ter o Bruno aqui conosco, como nosso parceiro também, o filho do Bruno está aqui, ele escolheu o Exuperi justamente por conhecer também o nosso trabalho, além de toda essa empolgação dos alunos, a alegria de ter um campeão aqui no colégio, é também mostrar para os nossos alunos, e nós conversamos bastante com eles sobre isso, em relação às conquistas da vida, né? Para ser um campeão é necessário que haja uma dedicação, que haja disciplina, né? Então, o que nós dissemos muito para os alunos, precisamos superar, escolher, e muitas vezes, né, deixar muitas coisas de lado, para quê? Para que a gente possa se dedicar. Esses alunos, por exemplo, estão no nono ano, e o que eu tenho dito para eles? Eu tenho dito para eles que é necessário essa dedicação, né? O Bruno hoje é um campeão, mas ele continua se dedicando, ele continua estudando, ele continua treinando, ele continua fazendo a parte dele, assim também como todos os nossos alunos, esse convite, dedicação, disciplina e acreditar nos seus sonhos. E é isso que o Exuperi ajuda o seu filho, ou ajuda você mesmo que está nos assistindo a fazer, seja no colégio ou seja na Unopar, o Exuperi, a Unopar, estão aqui à disposição para te fornecer ensino de qualidade e, principalmente, para formar campeões. Venha para o Exuperi, venha para a Unopar, você vai ver que vale a pena. Então, vamos lá.